Olá, isso vai te levar pra onde você quiser. Vamos lá. Isso vai te levar pra onde você quiser. Você consegue chegar no ponto de entrega antes deles. Vamos! Anda, cavalinho. Anda! Olha meu prêmio! E aí? Atenção! A hora! Escudo o lado, o lado, o lado! Começou! Granada! Rune! Caralho... Dani, você se superou, hein? Rune! 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 Oficial Ah! 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 Olha só essas fodinhas! Espero que tenha torturado o Rossi antes de matar ele. Por que ganharam? Ah, pode ter alguma coisa a Lucha. Ponto de controle. Olho vivo. Atirador. Me dá olhar por um jeito. Me dá olhar por um jeito. Agora! Olá, Dani. Eu não tornava-nos. Liga para saber como está indo. Bésima hora. Você parece estressada. Isso são tiros. Sim, são tiros. Concentre sua energia, Dani. Respira. Cuidado, Dani. Tem tropas inimigas indo na sua direção. Tchau, Dani. Tchau, Dani. Tchau, Dani.